Meu caminho do mal fui tirado Para andar o caminho por bem Por Jesus é quem fui achado Por Deus Pai fui encontrado tudo bem Ele quer me guiar na verdade Na verdade do meu povo Jesus Não morreu pela minha maldade também Cancelou meus pecados à cruz Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a sempre da lei ao Senhor Glória a Jesus que ao céu nos conduz Os que amam em seu amor O caminho a graça revida É o nosso amado Jesus O Senhor Jesus tem ouvida Caminhar desta graça de luz O caminho é muito apertado Mas conduz para a perfeição Tu serás também purificado Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus Que ao céu nos conduz Você amou em seu amor Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Jesus